O que é que se pode dizer? O pitbull passou-se. E agora os argentinos caem todos em cima de Vivar, o árbitro do jogo. Porque acham que, consideram que Messi não fez nada, tentou apenas proteger-se daquelas investidas, o chamado pitbull, Medell. Alguém que lhe ponha um assaio. E o caldo está entornado, não é muito difícil acontecer nestes embates sul-americanos. A coisa continua quente. E o Vidal também vai lá ajudar.